Oi, eu sou a Gabriela, sou coordenadora de aceleração na AMAS, aceleradora de impacto. A AMAS faz parte da iniciativa estratégica de novos negócios aqui no IDESAM. O meu trabalho é dividido basicamente em duas frentes. A primeira, nessa rotina de apoio aos empreendedores, entendendo as demandas, conectando especialistas que podem ajudar no momento, construindo uma estratégia para desenvolvimento e crescimento do negócio e do seu impacto, e também numa frente de atuação institucional, onde a gente traz o nosso trabalho para investidores, financiadores e parceiros, como uma forma de fazer com que ele esteja sempre melhorando e também fazendo com que a AMAS seja um centro de aprendizado e que consiga nutrir o ecossistema para uma nova economia. Minha ação gera impacto na Amazônia. Minha ação gera impacto na Amazônia.